Pessoal, e o Lula voltou a afirmar que vai regulamentar mídias sociais também, hein? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por juiz federal Dainha de Galo, Braxicano e Liber Liber. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é, o Lula lá na Europa, está passeando lá, a gente já falou sobre isso em outro vídeo, ele disse que não, vamos ter que regulamentar as redes sociais, né? Olha só a preocupação desse pessoal, porque como eu já expliquei pra vocês, é isso que machuca a esquerda, né? Então, o Lula foi desaconselhado a insistir no assunto de regulamentação da mídia, porque lembra, o PT quer também regulamentar a mídia oficial, digamos assim, jornal O Globo, jornais, televisões e coisa e tal, ele quer regulamentar tudo, isso era o mote dele lá atrás, quando ele achava que era a Globo que estava fazendo campanha contra o PT e coisa e tal, né? No final das contas, olha a diferença entre Lula e Bolsonaro nesse quesito, Bolsonaro é atacado pela Globo, ele fala também em não renovar a atuação da Globo, mas em momento algum falou em regulamentar a mídia, que certamente seria uma coisa muito pior nesse assunto, né? Acho as duas coisas erradas, tá pra deixar claro, Eu sempre falei aqui, esse negócio do Bolsonaro vetar a concessão da Globo, eu acho errado também. Regulamentação da mídia e do Lula é algo que ele certamente vai fazer, ele sabe que o que atrapalhou ele foi isso. Em Cuba, Venezuela, nesses países que conseguiram implementar o socialismo de forma completa, um passo fundamental foi justamente calar a imprensa, calar todo mundo. Agora ele tá falando em regulamentar as mídias sociais. Não tenha dúvida, o que ele quer é regulamentar tudo, tanto o jornal e televisão quanto as mídias sociais. E vai fazer uma força enorme pra isso, porque é daí que vem o problema da esquerda, né? Por exemplo, a gente tá falando aqui sobre o TSE com as regras dele pra fake news. O TSE tá preocupadíssimo com fake news, eu não sei o que lá, nas eleições, eu não sei o que lá. Aí botaram um monte de regras lá, falaram que vão punir disparo em massa, mesmo que seja um disparo imaginário, que basta um jornalista dizer que teve um disparo, que pronto, tá confirmado o disparo, caça-se a chapa. Só que no final das contas, quando você vai ver as regras que eles colocaram lá, as regras acabaram prejudicando esse tipo de coisa. O que eles botaram? Um esquema que requer cinco coisas pra você, pra ferir a gravidade da conduta. O teor das mensagens, ou seja, se tem propaganda negativa ou informações efetivamente inverídicas. Repercussão das mensagens, ou seja, contribuindo pra influenciar a escolha dos eleitores. Alcance das mensagens no eleitorado. Grau de participação dos candidatos no disparo. E financiamento dos serviços por parte de empresas. Aí repara, isso daqui você consegue registrar. Se houver uma empresa efetivamente financiando isso, você consegue ver. Agora, como é que você afere a repercussão da mensagem? Ou seja, se elas influenciaram a escolha dos eleitores. Como que você afere isso? Alcance das mensagens no eleitorado. Como é que você fica sabendo disso? Grau de participação dos candidatos nos disparos. É outra coisa que como é que você vai saber o disparo de mensagem. Veja, esse tipo de disparo, o problema que eles têm não é o disparo de um WhatsApp mandando mensagem pra milhares de pessoas. Não, não é assim que funciona. É uma mensagem que é mandada e as pessoas que recebem acabam encaminhando pra outras pessoas e daí pra outras pessoas também. É a entrega orgânica das mensagens que é o que atrapalha eles. Esse pessoal até hoje não entendeu o que é a rede social. A diferença fundamental da rede social para a informação hierárquica e distribuída. A informação hierárquica, basta a pessoa lá no topo querer mandar a mensagem, ela manda a mensagem e todo mundo recebe a mensagem. E nesse sentido, a esquerda se dá muito bem. Porque eles conseguiram capturar essas redes de televisão. O pessoal da redação é todo mundo esquerdoso mesmo. Tiram qualquer pessoa que seja levemente contra a esquerda. Então eles garantem ali aquela mensagem sendo enviada como eles querem. Na mídia social não funciona assim. Na mídia social, quando você manda uma mensagem, você tem que mandar aquela mensagem que a pessoa tem interesse em compartilhar. Porque o que faz diferença é justamente a força dessa mensagem. Bater na caixa postal da pessoa lá, ou bater no feed de notícias da pessoa, Ela achar, olha que coisa legal, eu vou compartilhar isso. E daí compartilha com outras pessoas, com outras pessoas, e por aí vai. Para você ter esse efeito, você precisa se calcar em alguma coisa que a pessoa já tenha interesse. Que ela já goste, que ela já tenha uma opinião formada sobre aquilo. E esse é o principal problema da esquerda. Na verdade, a esquerda nunca foi uma visão muito grande no povo brasileiro. Nunca foi uma visão no mundo todo, na verdade. A maior parte das pessoas rejeita essa ideia de igualdade absoluta, de uso de força estatal para garantir qualquer coisa, de pessoas serem independentes do Estado. As pessoas rejeitam isso. Elas ouviam antes essa mensagem porque na rede hierárquica o cara decidiu falar isso, é falado. Acabou, não tem mais problema, não tem nenhum limite no que você possa falar ali. Basta o político ou a pessoa da emissora querer fazer isso daí, querer falar aquela mensagem. Na rede social é diferente. Você precisa estar de acordo com a visão pré-determinada das pessoas. E como o povo brasileiro, e na verdade eu suspeito que o povo do mundo todo é muito mais conservador do que o que supõe o pessoal da esquerda, você acaba tendo esse efeito. O pessoal da esquerda não consegue ter força nas redes sociais. Não é por falta de tentativa, não é por falta de dinheiro, não é por falta de nada. Eles têm dinheiro pra caramba. Tem um monte de artistas, o pessoal conhecido e coisa e tal, e coisa e tal. Só que isso bate na rede social, não tem eco no que o pessoal realmente quer, no que o pessoal realmente pensa sobre a vida. Então isso é que faz diferença no final das contas na rede descentralizada. E é por isso que a esquerda vai continuar dando murro em faca. Lula quer regulamentar as redes sociais, como o TSE quer regulamentar, como o STF quer regulamentar, como a mídia brasileira quer regulamentar. Todo mundo quer regulamentar, todo mundo da esquerda, desse esquemão da esquerda quer regulamentar. Adivinha? Não conseguem. E não vão conseguir. Boa sorte, Lula. Tenta aí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.